Nerdistetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, voltamos com a parte 2 dessa análise delicinha, continuaremos então de onde paramos da última vez. Estímulos, né? Estímulos, a galera volta, coleta o loot, já cai pra mão de novo, você tem que matar o mesmo esquadrão várias e várias vezes. É até gostoso, às vezes, quando você cai numa área que tem três squads e você tá tretando, o cara desce, tretando, volta, não sei o que. Pegou o carrinho ali, olha esse recuo da Galil, velho, olha esse recuo da Galil, né? É constante o ritmo de puxada do analógico, gradual, faz com que controlar recuo ali, principalmente desse zifre, seja uma delicinha, né? Pena que, né, nerfaram aquilo, não precisava, tava tão boa aquilo, pra que que os caras mexeram naquilo, velho? Aquilo era o sonho de consumo da galera do console, o zé controlão tava tudo pirando naquilo, a galera do mouse tava pirando naquilo também, tava boa arma, pra que, né? Completamente vítima aqui, distraído, né? Desceu mirando na porta, às vezes dá a impressão que os caras realmente não escutam passos de forma alguma, velho, nenhum passo, nenhum passo. Lembrando que o melhor setting pra você é o high boost, né? Ou alto, se você quiser, tem vídeo do Ogro falando como melhorar ainda mais esse setting através de um equalizer. Tem alguns fones de ouvido que já tem esse software específico pra você trabalhar esse quesito do som, senão você pode baixar um pra Windows e mexer o seu som manualmente. Slide cancel, slide cancel, mecânica do jogador. Sempre cancelando slide, se você não cancela slide, aprenda como cancelar, porque é muito, muito bom. Ainda mais com acelerando, ainda mais com acelerando. Esse slide dura eternamente. Vejam que é um quad versus quad, né? É um jogo de squad. Porém, em alguns momentos eles splitam e ficam solo contra quatro. Isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui, tipo, se você é o oponente do Joe e você deu bala no Joe, não importa se você errou todos os tiros de começo, tá? Aí você tá ali na moitinha, tá até abaixadinho, né? Por que a pessoa fica abaixadinha? O Joe abriu pelo mesmo lado que ele foi marcado e conseguiu te rasgar primeiro. Você já não tava marcando lá? Por que o Joe não tomou mais dano? Tá vendo? Perdeu duas placas, velho. Você tem que dar pelo menos um combate melhorzinho, deixar ele com um dente na boca. Ah, o cara me matou, mas ficou rasgado, né? Não é possível. Essa aí foi bem bad. Dá não, dá não. Tem que marcar com mais força ali. Se movimentar, né? O cara troca parado, velho. Troca agachado atrás da moita. Aí não. Olha a Galeuzinha. Zero recuo. Zero recuo. Como diz o Slash, né? Galeu citado. Galeu do Slash, facilmente uma das melhores do Brasil. Se você não acompanha o Slash, acompanha o Slash no YouTube. Glorioso. Aqui tem uma tretinha por causa do Glorioso Estímulos, né? Vai ter muita gente trocando tiro aqui. É uma das melhores jogadas desse vídeo. Passou um coletinho, foi pra cima, agora sim. E não tinha percebido ele ali. Aqui vai doer um pouco, ó. Lembra do que a gente discute da camuflagem da Rose, né? A Rose não é a melhor camuflagem pra ambientes externos. Na verdade, não é nem um pouco boa pra ambientes externos. Mas dentro de uma casinha, meu bom, principalmente com esses cantos escuros aqui, ninguém vai te ver. É uma vantagem fodida. Olha só. O cara é rasgado. Olha lá, falou. Tá embaixo e tá escondido no canto. Ó, ficou no cantinho escuro de novo. Né? Isso é pensado, tá, queridos? Por que o cara não vai ficar ali na... Né? Na luz da porta ali no reflexo. Eu não posso ver ele. Eu não posso ver ele. Foi o que o cara falou. Eu não consigo vê-lo. Todo mundo já passou por essa experiência. Né? Não é choro. É uma skin que tá bastante forte nesse sentido. Bastante forte nesse sentido. Simplesmente não dá pra ver. É, aqui o cara é full vítima, né? What? É, tem... É muito engraçado, velho. Olha como é que o cara estacionou o caminhão, velho. Aí tem cara no carro. Passou no jipinho. Vai ser rasgado. Full vítima. Tem outro ali na frente. Galera, movimentação. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal. Como eu falei pra vocês. Não fique parado nas trocas. A não ser que o cara esteja... Não esteja te visto, né? Aqui, ó. Showzinho. Não fica parado. Vê como é que o Zé Controlão aqui. Ele chega pra um lado. Vou passar devagarzinho, hein? Frame por frame, ó. Tá se movimentando pra direita. Tá trocando. Tá se movimentando pra direita. Tô trocando. A mira tá no alvo. Movimentando, movimentando. E ele pula pra esquerda. Ó. Ele pula pra esquerda. Esse pulo, na tela de quem tá trocando, é pequeno. Mas na tela do oponente, é um grande pulo. É um pulo significativo. Skin do Jigsaw, em relação à camuflagem, facilmente é uma das piores do jogo. Então, se você puder, enquanto troca... Strafe, que é se movimentar de um lado pro outro. Se você puder fazer o strafe apertando Ctrl, Que é o pescocinho de galinha, que fica assim, ó. Pode fazer também. Agora, strafe com pulo, é show de bola. O pulo abre a mira da sua submetralhadora. Olha ele no mesmo spot aqui. Ele sabe da vantagem do personagem dele, do operador dele. Mesmo spot, mesmo esquema. O pulo, ele abre o seu tiro livre um pouco. Aí é extra eficiente se você conseguir puxar e soltar um pouco o tiro livre, o ADS, Pra que seu tiro livre não fique tão prejudicado. E mais quatro ali na frente. E o radarzinho pegando todo mundo. E ele vai pra cima, vai trocando. A galera caindo no estímulo, tomando rasgada da Galil. Galil laser. Beleza. Fez um Kobe Bryant ali, um Michael Jordan. Aí tem um caído, beleza. E tem outro ali embaixo, né? Tentou stun, não pegou. Tentou surpreender, não pegou. Pegou demais. Foi rasgado, mas não o suficiente. É isso aí, o setup dele, o loadout dele bem básico, bem tranquilão, né? Não é um loadout exótico. É um loadout padrão. Galil, como vocês estão vendo, viável. Como eu falei, ainda acho a Ham7 um degrauzinho acima, Mas eu tenho colocado a Galil ali no spot metinha, né? Dos cheerlists. Uma coisa que machuca muito a Galil é o cano XRK Zodíaco. O cano Zodíaco, o cano estendido da Galil é horrível, velho. É a pior troca, né? Vocês sabem que todo acessório que você coloca em armas no Modern Warfare, Você troca uma característica pela outra. Você troca, sei lá, estabilidade de recuo por tempo de puxada de mira, por exemplo. A troca do cano XRK, em termos de peso, de tempo de ADS para o alcance da Galil, É muito pouco eficiente. Olha o laserzinho aí. Olha o laserzinho aí. Show de bola. Então, se fizessem um outro cano para a Galil, Assim como a M16 tem, a M4 tem, né? O cano Corvus, o cano Granadeira, o cano M16 Granadeira, Transformaria a arma numa arma tão mais legal, tão mais viável. Vitórezinha. Não é um estilo de play exótico, como eu falei no começo, né? Não é um estilo de play que surpreende tanto quanto o estilo de play do Iron, que é, entre aspas, vocês chamaram o cara muito de camper nos comentários, mas eu adorei ver play do Iron porque o cara é estrategista, o cara tem um estilo diferente e, na minha opinião, não existe camper no Warzone, entendeu? Pra mim, o termo camper define um jogador de baixa habilidade. Um jogador de baixa habilidade que sobe numa casinha e enche de mina, beleza, né? Mas é um termo que denigre. E o Iron não é camper de jeito nenhum, velho. O cara é um deus. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do eixo 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 do e